Depois do Sukuna ter tomado aquele banhozinho aqui numa fossa, onde a própria Uraou me pergunta o que acontece quando se mergulha em algo assim, o Kenjaku fala que é Você vai ficar mais perto do demônio feito aqui pra alma do Fushiguro se afundar na escuridão Logo acabar com tudo, o Sukuna planeja aqui matar a irmã do Megumi, daí então assim ele vai poder dominar o corpo dele 100% O único problema é que o feiticeiro aqui que encarnou o corpo aqui da irmã do Megumi nada mais é do que a Ioroso, um dos feiticeiros mais fortes da época dela Então assim, o Sukuna entra lá na colônia onde ela tá, acaba aqui com a vida do Ryu, finalmente os dois se encontram aqui, durante essa luta rola um papo assim bem estranho Já dando aqui um spoilerzinho, a coisa mais estranha da batalha é literalmente a Ioroso se transformando em um exceto gigante Logo mais aqui a Ioroso já começa atacando aqui o Sukuna, desvia aqui pra trás dela, só que ela já vem aqui no Manamano metendo um chutão nele Do nada ela para aqui a batalha e fala que o anjo estava lá, não é? E mesmo assim ele não foi capaz de sentir a sua presença Mas eu senti, sabe por quê? Sukuna já de saco cheio, sei lá mano, tanto faz Claro que foi amor, tipo, minha fia, ele quer meter o soco na sua casa E ela vencer por acaso, o que que o Sukuna dará em troca? Ele vira aqui e fala tudo, já que ele tem certeza que vai vencer Tinta-se livre pra fazer o que quiser com o meu cadáver Então ela já pensa besteira, falando aqui em casamento e o carambaquato É óbvio que ela fica feliz aqui dançando pra tudo que é lado Agora só uma curiosidade pra vocês entenderem o que tá acontecendo aqui a respeito disso daqui No caso aqui o amor dela com ele É que vocês vão ver aqui o diálogo entre o Kenjaco e o Sukuna Na verdade não é dela com ele, sim dele com ele Pode ser aqui um erro de tradução, mas toda vez que é citado aqui a Ioroso No caso o Ioroso, né, de acordo com ele É chamado com ele, por exemplo aqui Ele não te chamou pra uma luta, pretende lutar com ele Pra que perder tempo? Só achei que você não daria bola pra ele Afinal o Ioroso teve um amor não correspondido por vocês esse tempo todo No caso aqui acredito que seja Sukuna e Uraume Novamente só pra confirmar aqui O Sukuna fala aqui Eu não ligo pro Ioroso Eu quero o receptáculo dele Essa teoria minha aqui fica cada vez pior porque se você parar pra pensar aqui Gente, é um homem que reencarnou aqui no corpo de uma mulher Por acaso não teve um amor correspondido entre Sukuna e Uraume Faz muito mais sentido o Uraume ser também um homem É isso mesmo, aquele governante lá que pensou simplesmente linda a respeito da Uraume Assim, ele não tem noção do que ele pode encontrar surpresinho Vai por mim, enfim A Anaconda não é um chique ganho Então toda aquela teoria que o pessoal tava tendo há um tempo atrás Seria real No caso aqui a teoria de que o Sukuna ele é, como que eu posso dizer? Via Enfim, pelo menos é o que dá a entender Acredito talvez a tradução esteja um pouco errada Ou não Até porque Jujutsu Kaisen tem bastante dessas referências assim Vamos dizer assim Como afetiva Mano, um dos irmãos aqui do Shouzo Inclusive o irmão do Itadori Literalmente usa isso daqui, cara Ou seja, mas tem muitas e muitas situações aqui Que dá a entender que Jujutsu Kaisen é rico dessas questões A própria Kihara, pra quem não sabe É literalmente um garoto Deve estar se perguntando Dani, quem que é Kihara? Bom, é literalmente uma parceira, vamos dizer assim Do nosso querido Hakari Quem quer saber mais aqui sobre a técnica amaldiçoada dela É literalmente um vídeo meu aí explicando Tecnicamente falando que A técnica amaldiçoada é bem parecida aqui com O Mugen do Satoru Gojo Basicamente essa luta envolve aqui Kihara, o Fushiguro, o Megumi e o Pan Enquanto o Hakari aqui e o Itadori Estão numa disputa aqui no Manamano sincera Cinco minutinhos sem perder a amizade Enfim, eu vou ver se eu consigo deixar aqui os dois vídeos No comentário fixado Então só dá uma decidinha aí pra vocês dão uma olhada Pra voltar aqui pra luta Até porque como eu disse é só uma curiosidade Bom, o Sukuna simplesmente invoca aqui os Kanjivino Pra começar essa luta De forma que eles vão lutando Ela simplesmente manda espiar Fica um pouco indignada Enquanto fala aqui que essa técnica amaldiçoada É do receptáculo dele Ela fala sim Ela pergunta e o santuário Ele diz aqui Não vou usar o santuário Daí que o negócio fica feio Enquanto o Sukuna pensa aqui Pra afundar a alma do Fushiguro e o Megumi Eu preciso destruir A Tsumiki Afim de fazê-lo sentir a dor dele mesmo Ter matado a sua própria irmã Preciso vencer utilizando a sua técnica das 10 sombras Aqui ela fica pé da vida gritando aqui Mano, não ferra O papo fica cada vez mais estranho Ela falando aqui O que você pretende fazer Tocando numa mulher Que vai ser sua esposa Com algo além de sua técnica amaldiçoada Eu não tenho esses fetiches Ainda por cima Ainda fica pé da vida Falando aqui Você acha que pode me derrotar Sem o santuário Bom, eu acho que Tá meio que óbvio Então eu cortado aqui Com uma explicação Com exceção de armas amaldiçoadas especiais Com a técnica de construção dela A Euruso consegue reconstruir Quase qualquer matéria Que ela reconheça Como a devida prática Experiência ganha Por criar diversas armas A feiticeira A veterana Euruso Criou aqui um metal líquido Capaz de manter Suas propriedades físicas Dando sua forma e volume O ADM autônomo Como resultado Criou uma armadura Especializada de carne Se apropriar de várias partes De outros organismos E é mostrado Que ela se tornou Um exceto gigantesco Na verdade é só uma armadura Paradinha rápida Só pra pedir pra vocês Deixarem um like Pra engajar bastante o vídeo Quem não é inscrito Se inscrever no canal Que é muito importante Quem quiser ajudar De uma outra maneira Temos o seja-membro liberado E bora voltar aqui pro vídeo Sukuna aqui Faz a posição de invocar Uma horag Diz aqui Hora de um teste dry Novamente aqui é explicado Por que que ela usa Essa armadura Completamente grotesca Ela tinha certeza Uma vez construídas as partes Para um combate De médio alcance A armadura de inseto É o auge Da técnica amaldiçoada De construção E basicamente Ela é coberta aqui Pelo metal líquido Que pode ser manipulado Enquanto tiver uma energia Amaldiçoada fluindo por ele E aqui um pouco de feitos Com essa armadura Yoroso derrotou A unidade do Klautoshi Posteriormente Yoroso foi recrutado Pela família Fujiwara Sim, claramente O combate mano a mano Dela melhorou Mais ainda Fazendo aqui um breve resumo Ela dá aqui Um corinho até aqui No Sukuna Só que pra um breve momento aqui Ele basicamente observa Aqui o estilo de luta dela Invoca aqui A rena circular Toda ela tá presente Aqui nesse ambiente O suficiente aqui Pra Yoroso perder O controle do metal líquido dela Porque se Shikigama Utiliza a técnica amaldiçoada Reversa E ele deve ter neutralizado A minha técnica amaldiçoada Então Sukuna utiliza aqui O touro perfurante Que assim Chega de uma vez E acerta diretamente na cara Daí novamente é explicado aqui Que a técnica das assombras Do Sukuna Propositalmente Não estabiliza a forma do Shikigama Como vocês podem ver aqui Eles são bem deformados Se for reparar Isso porque mesmo Eu expandir aqui Seu alcance E estabilidade da forma Impede a destruição completa Do Shikigama Coisa que ele não utilizou Na rena circular E o touro perfurante Resumidamente falando O Sukuna sabe utilizar Aqui a técnica das Dez sombras Melhor do que o Megumi Enquanto a Yoroso Tá com maior dificuldade De enfrentar esse touro gigantesco Aqui que não para de vir pra cima O Sukuna já invoca aqui Os coelhos Enquanto invoca Aqui o elefante Lá de cima Bom, eu nem preciso falar Que isso aqui Foi um dano crítico Até porque o peso Que sua mãe tem Logo o Sukuna falando aqui Com a Yoroso Fala que é Como esperado Não há necessidade nenhuma Aqui de usar o santuário Ela responde Ah, então esse é o amor De uma pessoa degenerada Como você Eu ainda vou te ensinar O que é o amor Quando o Sukuna faz Essa carinha aqui Ela fica um pouco assim Sem entender Ela grita aqui Não, não é esse tipo de amor Que você tá pensando Não, meu filho É o amor genuíno Então ela fica com Essa cara maluca aqui E pensa aqui Porque quem vai te matar Serei eu E cria aqui Uma esfera gigantesca Completamente É... Preta Ela explica aqui Uma esfera genuína Cuja construção Seria impossível Por não ter uma área De contato com o chão Ela é capaz de gerar Uma pressão infinita Enquanto isso Ela expande o domínio dela Inclusive o nome Por acaso Tem tudo a ver Com o que tá acontecendo Lamúria, Sofrimentos e Lamentação Fique se entender Pensando aqui Por que ele não expandiu O domínio dele Tá simplesmente aqui parado Ele simplesmente Diz aquela boa e velha Frase do Megumi Com este tesouro Em voo Uma horaga surge E por conta da habilidade De ele se adaptar A tudo Consegue tocar sim Na esfera Destrói ela ao meio E simplesmente Eueroso fica aqui Encarando completamente Sem saber o que fazer Então é que ela Meio que tá totalmente acabada Não consegue mais lutar E está prestes a morrer Quando o Sukuna diz aqui Técnicas amaldiçoadas E deficientes em energia Como a sua Tendem a seguir um padrão Aqui pra mitigar Os seus defeitos Ou seja Basicamente ela sempre Utiliza aquele líquido metal Que ela tava falando antes E tudo isso já foi assimilado E adaptado Enquanto o Eueroso Parece entregar algo a ele Dizendo aqui Leve isto com você Cuide bem E use com grande estima E lembre-se de mim Enquanto a alma do Megumi Que tecnicamente falando Viu tudo o que aconteceu Se afundou completamente Na escuridão Em decorrência de sua irmã A qual colocou as suas mãos Resultando no fim da batalha E logo mais é cortado Aqui mostrando o Kenjaku Com o Tengen Sim, no caso aqui O Tengen já foi assimilado Com o Kenjaku Logo mais ainda Mostrado que a Anja Está viva Ou seja A esperança de liberar O Gojo aqui Do selamento dele É concretizado Mas toda essa historinha Já é papo pra um outro vídeo Se você gostou Não se esquece de deixar um like E se inscrever Ativando as notificações Pra receber o próximo vídeo Até a próxima O Tengen O Tengen O Tengen